Acreditei no amor Agora a realidade é que tudo já passou Sem você no pensamento, meu caminho hoje mudou Corro por pro sol a brilhar, acabou-se a escuridão Vou colhendo bons momentos pra viver nova paixão Assim eu vou que vou, em busca da realidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade Com o pôr do sol a brilhar, acabou-se a escuridão Vou colhendo bons momentos pra viver nova paixão Assim eu vou que vou, em busca da realidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade Acreditei no amor e as suas palavras vazias Tornaram-se pura ilusão e também só fantasia Acostei todas as fichas, só ganhei gratidão No deboche em cada esquina, fez doer meu coração E agora a realidade é que tudo já passou Sem você no pensamento, meu caminho hoje mudou Com o pôr do sol a brilhar, acabou-se a escuridão Vou colhendo bons momentos pra viver nova paixão Assim eu vou que vou, em busca da realidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade Com o pôr do sol a brilhar, acabou-se a escuridão Vou colhendo bons momentos pra viver nova paixão Assim eu vou que vou, em busca da realidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade Procurar um novo amor e me trazer felicidade